E aí galera, se vocês querem mais vídeos de Dragon Block C Guerra ainda hoje, deixa o gostei nesse vídeo. Eu desafio vocês a baterem 7 mil gosteis pra sair outro episódio hoje. Tchau, tchau. Tá me ouvindo? Eu não posso nem falar que era vídeo de Dragon Block C Guerra, que você já chega. Esse negócio de você ficar falando na minha mente tá ficando irritante já. Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho irritante. Primeiro que sua voz fica toda esquisita, fica dando um eco na minha cabeça. E segundo, cara, que a todo momento que eu tô treinando, tô fazendo alguma coisa, você aparece pra me encher o saco. Mas tá, fala o que foi. Então, cara, eu consegui a forma mística finalmente. Ah, boa. Alguma coisa esse time fez. Tá, enquanto você fazia isso, eu quero te atualizar sobre algumas coisas. Eu aproveitei e peguei carne pra caramba. A gente tem muita carne. Além de pegar carne, eu peio algumas coisas. Fiz muita missão. Muita, muita missão. Porque eu acabei, tipo, ajudando o Bruno em algumas coisas. Ajudei o Frango em outras. Inclusive, eu ajudei o Frango a treinar mais um pouquinho. E treinei junto com ele mais ainda. Por isso que eu tô um pouco bem mais forte. E nesse momento, eu acho que ele deve estar treinando com o Bruno lá na Sala do Tempo. Alguma coisa assim. É, deve ser algo assim mesmo. E você fez o trabalho dele, basicamente? Pra falar a verdade, basicamente, eu tô arrastando o time nas costas. Nossa. Bom, já que você tá arrastando o time nas costas, é bom que você bote as esferas do dragão e me reviva. Porque eu vou encontrar vocês. Mais um. Eu espero que você, com essa forma mística, volte bem forte ali, irmão. Ah, tô legal, tô legal. Eu espero. Na verdade, você não é que tô legal, não. Você tem que tá ótimo. Ótimo é pouco, amigo. Porque pra fazer eu gastar uma esfera aqui... Calma aí. Eu vou te recuperar, essas esferas. Eu vou te viver e vou trazer você até aqui, tá? Pronto. Pode ser. Aí a gente aproveita e vê seu nível de força antes de a gente ir até o caminho. Porque eu tenho que ir pra terra, meu. A próxima missão é na terra. Não tem por que estar aqui mais. Oi, cheguei. Cadê você? Não tô te vendo ainda, não. Ih, aquele bugzinho básico. Não, não, apareceu, apareceu. Tá. Ô, Goten, você tem seus itens aí? Tem, né? Tem. Então você tem carne, né? Sim, tem o carne aqui, mano. Tá, vamos lá. Tem carne aí, dragão. Se transformar, porque eu vou te mostrar algum novo. Se liga. Cara, eu tô com medo do seu poder, viu? Calma aí, que você vai ficar com mais medo ainda, moleque. Aí. Mais um pouquinho. Calma. Pronto. Tô usando 90% da minha força, Goten. Que isso? 90? Ah, 90% da minha força. Já liberei 90%. Cara, eu nem tenho Potential Lock. Eu sei. Eu pensei nisso, do Potential Lock, porque é igual aquele negócio que eu te falei. Primeiro, no Dragon Block C, compensa você aprender todas as técnicas pra depois você gastar seus pontos, entendeu? Então eu tô aprendendo todas as técnicas que eu posso pra depois gastar meus pontos em outras coisas, que é gastar meu ponto STR, DEX. Eu gastei muito pouco ainda, STR, DEX. Eu gastei só o suficiente pra mim fazer as minhas missões, entendeu? Caramba, cara. Mano, eu tô falando. Eu não sei como você consegue manjar tanto esse mod, velho. É fácil, só você jogar ele durante muito tempo. Mas tá, vamos lá. Você transforma em místico aí. Já tô. Já? Me dá um tapa. Vê se a gente tem alguma coisa. Nada. Nada? Jura? Sabe um negócio que tá faltando em mim agora, nesse momento? Potential Lock. É a marca Madin. Ah, verdade, mas você não me dá dano nenhuma. Tem que buscar ela. Você tem certeza que você tá com o místico? Sim, tenho certeza. Absoluta? Absoluta, velho. Quanto você tem de STR, DEX? Forme, místico. Eu tenho 57 e de DEX eu tenho 53. Cara, você não me dá dano alguma. Tem quanto? Será que você aguenta tomar um tapa mesmo? Vai. Pode, pode dar. Nossa senhora! 37! De vida? Você tinha quantos? Eu tinha... Deixa eu ver. Tinha mais de 500. Eu não sei quantos que tinha, não. Caraca, isso porque eu não tô nem transformado. Imagina se eu virar o Super Saiyan 4. Imagina se eu virar o Super Saiyan 4. Normal assim? É, então. Porque meu Super Saiyan 4 me deixa com quase 500 de status. Caraca, mano. Você tá muito bolado. Mas, bom, acho que agora eu vou ter que correr a data da minha formadinha de novo, né? É, realmente. Mas isso é o de menos. Vamos voltar pra terra, então? Talvez a gente possa encontrar o frango lá no came. Também acho. E ver como é que ele tá também. Ver se ele tá forte. Porque se você não tá forte e só eu tô forte, vai ser um grande problema isso, né? Vai, vamos lá. Pronto, cheguei aqui. Nossa, eu tô no Dark Stone. Você também. Dark Stone é pesado. Nossa senhora. Cara, a gente vai ter que ir lá pro came. Será que o frango não tá por aqui, não? Aposto que não. Você tava treinando? Não sei, hein? Tem um pingo de dúvida que ele não vai estar aqui. Não, cara. Desculpa te falar isso. Eu vou... Eu vou indo pro came, eu lembro o coordenador de core. Hum, acho que era bom pro meu teletransporte, né? É, verdade. O que você acha? Ah, bem melhor. Com certeza. Tá, vai. Ainda bem que agora você não tá, pelo menos, falando na minha cabeça, né, cara? Isso é ótimo. Vai. Ah, era mó legal, viu? Era irritante. Tá, vem cá. Segura nas minhas costas. Beleza. Vamos lá. E tira essa nave daqui. Sai da nave. Vai. Segura aí. Segura aí que você vai me acompanhar. Vai. Vamos lá, Delta. Chegamos. Olha... Você tá sozinho aqui? O que aconteceu com o Bruno? Ficou lá dentro. Ficou lá dentro? Aham. Tá, então vamos lá buscar ele. Porque eu tenho... Não, não, não. Deixa ele treinando lá, pô. Não, mano. A gente tem que buscar ele. Tá precisando. Tá precisando treinar. Não, não. Não é que ele é inútil, não, mano. Não é nem que ele tá precisando treinar. A gente tem que buscar ele porque eu preciso dele pra fazer essa minha tática. Vai, vamos lá. É verdade, cara. Então vamos lá, né? Ué. Ué. Você perdeu na sala do tempo agora? Não, não tô vendo, Bruno, nenhum. Só tô vendo alguém ali embaixo. Deixa eu ver quem é. Ele não é o Bruno, não. Não é o Bruno, não. É algum idiota. É algum bobo. É algum idiota fraco. Meio isso. Algum idiota bobo. Não, tava nele. Óbvio. Nossa, senhora. Caraca, eu não acredito. Caraca, eu não acredito. Esse é o mais forte do time dele? Esse é o mais forte do time dele, né? Não, não, não. Tem algo errado. Ele tava com 5% de quê? Certeza. Tem algo errado nisso. Ele tava dentro do negócio da vida pra ele. Eu sei, mas tem algo errado nisso. Ele tava com 5% de quê? Certeza. Não faz muito sentido, não. Ele tava com 5% de quê, cara. Não tem... É, só pode. Não tem... Não, não. Não tem sentido, não. Um tapa meu, não. Destransformado, não tem sentido, não. Até o frango aguenta o tapa meu, destransformado? Se liga. Pode ir. Ai. Eu acho melhor não, velho. Ai. Não, 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 não. Eu falei, cara. Eu confio. É, eu confiei no treinamento que eu fiz com o frango, tá? Vamos sair logo daqui antes que eu fique melhor. Eu não confiei nisso. Fala a verdade, eu sou o que eu fiz mais que não fica velho. Ô, Inês, você quer que eu fique mais velho? Entrei aqui, mano. É, então, eu sou... É verdade. É, a gente entrou aqui pra procurar... É mesmo, a gente entrou aqui pra procurar o idiota do Bruno. Acabou que a gente deu um tapa no Mace e o Mace foi embora. Ah, e só pra avisar, viu, galera. Não, acho que não. Só pra avisar, viu, galera. Como eu acabei com o Mace e a gente não tava em guerra ainda, não contou nada, tá? Ele só vai ter que viver. Ele só viajou mesmo. É, ele só vai ter que viver com as esferas do dragão. Só isso só. Mas tá, vamos lá. É, foi sem querer, viu? Desculpa, tá, Mace? Mas acontece. Tudo bem, tá? Próximo, a gente não vai ter que pode te ajudar aí. É, então, calma aí. Agora, eu decidi a gente sair daqui pra gente conversar, tá? Sobre o Bruno. A gente tem um problema. Hum, ele sumir assim não é normal. É, não é que não é normal. A gente tem um problema que ele é um zero na esquerda. E pra mim, estratégia, a gente precisava de alguém. Mesmo que faça o zero na esquerda. Não, a gente precisava de um outro saiyadinho, cara. E, pô, vai ser um problemão isso. O Bruno não tá aqui entre nós. Hum, caramba. E, mano, peraí, será que não tem alguém que queira entrar no nosso time, não? Como? Ah, sei lá. A gente podia encontrar alguém, né? Os times já estão divididos, já, Gotei. Ah, legal, pra mim vocês estão voando. Vocês aprenderam o Fly? Ah, não, bugou. Ah, pra mim eu Gotei nem tava aqui. Então, vem cá, mano. Agora, vamos lá. A gente tem um problema. Eu vou te explicar, Fran, da minha estratégia nova que eu já expliquei pro Gotei. É o seguinte. A gente precisa de um Super Saiyajin God. E eu tinha proposto um Super Saiyajin God ser eu, porque entre nós todos aqui eu sou o mais forte, correto? É, faz sentido. Sim, sim. Não, aí, mas pra fazer Super Saiyajin God, a gente precisa de três Saiyajins, não dois, sabe? Precisa de três Saiyajins, fora o que vai virar God. São os quatro Saiyajins no total, deu pra entender? Deu mesmo, isso faz total sentido, cara. Nossa, agora... Então, teria de ter mais três Saiyajins distribuindo aqui pra mim, pra que eu pudesse virar o Super Saiyajin God. E, infelizmente, a gente não tem um terceiro Saiyajin, porque o Bruno, aparentemente, ele não tá lá dentro. E, aparentemente, o Bruno não tá nem entre nós, velho. Não, não tá nem aqui. Eita, velho. E agora? É, e é agora. E agora eu pergunto vocês, e aí, vocês têm alguma coisa em mente? Porque pela primeira vez eu não tenho nenhuma estratégia em mente pra fazer. Eu fiquei forte pra caramba, mas eu não consigo, a não ser... É, a não ser que eu faça algo muito arriscado. O quê? Eu distribuo muito ponto em Mind, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não, ainda não. Eu teria de distribuir 100 dos meus pontos em Mind, ou mais, eu não sei, e deixar que alguém me destrua, pra que eu vá pro Yema. E lá eu consiga perder o God. Por eu mesmo. Isso não é muito arriscado? É, isso é extremamente muito arriscado. Só que, ao contrário do Goten, eu acho que eu não vou atrás de acabar com o Ogro antes. Eu teria de antes fazer as missões e me tornado bem. Perder minha marca Madin, e depois disso, eu posso deixar que algum de vocês acabe comigo, deixo minhas esferas dragão, se me revive, e eu volto com o God. O que vocês acham da ideia? Cara, eu até gosto da ideia. A gente fez isso em grupo, era bem melhor. Eu acho que encontrar alguém seria interessante, hein? É, então, encontrar uma terceira pessoa pro God seria interessante, mas a gente precisaria de... Não é encontrar alguém, a gente precisaria de um traidor falar a verdade do time deles. É, um trai... Nossa, mas deve ter algum bobão lá, não é possível? Alguém, não. Alguém teria que trair o time deles, cara, pra gente conseguir o outro Sayed, pra eu prender a God. Fora isso, não teria... Mas o que seria essa pessoa aí? Então, acho melhor a gente procurar alguém, viu? Que é quem tá convencer, dá um jeito. É, por força eu posso convencer qualquer pessoa, mas... O que eu tenho a oferecer é a questão, né? Ah, cara, por força você convence. A pessoa, com certeza, vai querer alguma coisa, então, né? Eu acho melhor, sabe o que vai acontecer? Sabe o que a gente vai fazer? É, a gente atrai essa pessoa, mas, primeiro de mais nada, pra gente convencer essa pessoa, todos os nossos times tem que estar fortes, não adianta seu eu estar forte. Exatamente. Então, eu vou pedir pra que você, Goten, fique mais velho. Mais velho? Ah, mais velho. É, mais velho, mais velho que você já tá. E você, Franco, você vai ter que ficar velho, cara. Você tá com seu cabelo muito pretinho, tá igual o meu. Cara, você quer que nós dois fiquem forte? É, ou você... Sim, eu quero que vocês dois fiquem fortes na sala do tempo. Porque a gente, pra gente atrai essa terceira pessoa, que a gente vai ter que convencer, seja prender a pessoa, pra ela só dar o Ki pra mim. Porque só de outra parte eu consigo sugar o Ki. Pra prender a pessoa de dar o Ki pra mim, ou de convencer ela a fazer parte do nosso time, a gente tem que estar com o time muito mais forte. Não adianta nada eu estar com o Super Saiyajin 4, com toda a força do mundo, e não ter um terceiro Saiyajin pra eu conseguir virar o God, correto? Exatamente. Corretíssimo, cara. Então, vamos fazer isso. Pode deixar. A gente vai fazer essa missão, né, Franco? É, Franco e... Franco e Goten. Ah, se você... Ô Franco, eu acho que eu tropei uma pra você, né, a Medical Liquid, e você perdeu a sua. Eu tenho aqui. Se você quiser me dar mais alguma. Não, mas isso serve só uma. Dá pra gente fazer aqui, ó. Não, eu consigo fazer, mas você tem a sua aí, ou perdeu? Ah, eu tenho aqui a minha. Ah, ótimo. Menos mal. Tá, então eu não vou... Então eu vou guardar isso aqui. É verdade, a gente pode chamar... Um ponto que a gente pode chamar a pessoa pro nosso time é desse treino aqui. O treino do Medical Liquid. Eu sei que todo mundo já tá copiando minha técnica, minha tática, mas tudo bem, né, cara? Não tem nenhum problema. Tudo bem? Eu posso bolar uma coisa nova, diferente, forte também. Afinal, eu tô mais forte do que qualquer um nesse servidor, creio eu. Até porque eu fui o primeiro a chegar no Super Saiyan 4. E a gente nem precisou de Lendário pra isso, né? Exatamente. Só a Majin. Então, olha, eu vou fazer assim. Eu vou... Eu vou ficar esperando vocês ficarem fortes aqui fora, porque eu não quero ficar adentro. Ou talvez eu... É, ou talvez eu entre e treine um pouquinho com vocês, tá? Aí eu treino um pouquinho com vocês, e depois a gente sai a ponto de ir atrás desse outro... Sei lá. Beleza, então. Pode deixar. A gente tem que dar algum jeito de conseguir um terceiro saiyajin. A gente vai conseguir. Fica tranquilo. Tá, qualquer jeito vale. Qualquer jeito é válido. A gente só precisa de dar um jeito. Fechado? Fechado. Tá. Bom, vou lá, hein. Então, vamos lá. Acho que eu vou logo atrás de vocês. Eu quero dar a tua fim de treinar também um pouco.